Nord Green Sunset Home Flat, primando sempre por um atendimento personalizado, oferecendo conforto e bem-estar aos seus hóspedes. Aqui você vai se sentir à vontade, seja lazer ou a negócios. Apartamentos modernos e equipados com o que há de melhor. Tudo isso com uma localização privilegiada à beira-mar da Praia do Cabo Branco, em João Pessoa, Paraíba. Nord Green Sunset Home Flat, Central de Reservas 83 3022 2000, www.nordhotels.com.br.